Uma coisa que acontece é o seguinte, o cachorro não tem ainda segurança o suficiente em fazer as necessidades na rua. Por quê? Porque em processo de matilha, cães que vivem em matilha, eles tendem a sair do grupo para fazer as necessidades. Vocês já perceberam que o cão, quando ele vai fazer xixi, principalmente cocô, ele tende a rodar? E depois de rodar ele está fazendo e ele está olhando para trás? Por quê? Porque ele está analisando a todo momento se está seguro para ele. Se aquele local é seguro para ele. Se você ensinou seu cachorro a fazer as necessidades dentro de casa e para ela dentro de casa é um local seguro, ela vai demorar sim um pouquinho a fazer as necessidades na rua, porque ela ainda não vê segurança. Quando o cachorro está seguro com você, seguro com o ambiente, ele tende a se soltar mais. No comportamento natural animal, o maior momento de predação em canídeos é em momentos de defecar ou de fazer xixi. Por quê? É o momento em que o cão sai do grupo. Então o simples fato dele sair do grupo é algo que o expõe. E ao ele se expor, ele pode entrar em atrito com outro animal ou qualquer coisa do tipo. Então isso é um comportamento natural animal. E aí O que é isso?